Olá, boa tarde. Filósofo Luiz Pondé escreveu muito bem que a democracia contemporânea tem como um dos seus eixos a crença num contrato social baseado numa contabilidade de direitos. Todos querem direitos. Existe uma fé muito clara de que o direito a qualquer coisa que seja é, por si só, um direito. Os filósofos britânicos dos séculos XVIII e XIX, entre eles Burke e Benton, integrantes do que a historiadora americana Gertrude Imelfar chama de iluminismo britânico, suspeitavam que uma democracia de direitos poderia levar à dissolução da relação entre direitos e deveres. E, por isso, há uma dissolução da noção de responsabilidade moral. Em termos contemporâneos, uma democracia de pedintes, que querem direito a tudo e a todos. Os britânicos colocavam essa separação entre direitos e deveres na conta do delírio jacobino. A ideia dos britânicos era de que se você trabalha muito, dever, você tem direito ao descanso. Se você é corajoso, dever, você tem direito à reverência daqueles que gozam da vida graças à sua coragem. Se você cuida bem de sua família, dever, você tem direito ao reconhecimento por parte daqueles cuidados por você. Esses britânicos, que, segundo a historiadora, faziam uma sociologia das virtudes, entendiam que direitos e deveres são objetos da moral e jamais da política. Os jacobinos achavam que a política é que deveria gerir os direitos. Para os britânicos, ao tornar isso objeto da política, os franceses eliminavam o fator esforço, dever, do ganho, direito. Os franceses teriam inventado a ideia de que existem direitos inalienáveis do homem, pelo simples fato de que são homens. Achei a ideia bacana, mas continuo pensando como os britânicos. Se dissociarmos direitos de deveres, só saberemos pedir. O certo é que são poucos os que querem deveres. A grande maioria só quer direitos, mas são os deveres que sustentam a formação de vínculo. Os direitos apenas geram demandas. Falei e assino embaixo.